As doses foram entregues na noite do domingo, mas distribuídas pela 8ª Regional de Saúde na manhã desta segunda-feira. Secretários municipais e agentes dos 27 municípios pertencentes à regional retiraram os imunizantes e seguiram para a programação de vacinação, que é de responsabilidade de cada município. Neste lote foram entregues 1.970 doses da Coronavac. Nós estamos recebendo doses específicas para o grupo prioritário dos idosos com 90 anos e mais. Então sim, o número de doses recebidas é suficiente para a cobertura deste público-alvo. São 1.970 doses exclusivas para os idosos com 90 anos e mais na abrangência da 8ª Regional de Saúde. O município que mais recebeu doses na área da 8ª Regional de Saúde foi Francisco Beltrão, onde foram entregues 580 doses do imunizante. Por aqui serão 380 idosos e 200 para que o município avance na imunização dos profissionais de saúde. Por ser um município maior e ter uma maior concentração desses trabalhadores, então também foi destinado mais uma remessa para avançar neste grupo prioritário. Já o município de Barracão, na fronteira, recebeu 60 doses. Por lá, vacinação aos idosos com mais de 90 anos será nas unidades de saúde. A gente vai encaminhar na Secretaria de Saúde, o posto de saúde de cada unidade. Cada unidade, os idosos do bairro industrial vão no bairro industrial, cada um vai para o seu posto de origem. Quanto tempo pretende imunizar toda essa população? Acredito que em uma semana, nós temos um público de 49 idosos, então acredito que em uma semana a gente consegue imunizar todos.